Você viu ontem ao vivo aqui no Balanço Geral Lagoas, que a principal avenida do Pontal da Barra estava coberta pela água da Lagoa. Bruno Protazzi estava lá ontem e voltou lá agora ao vivo com a gente. Bruno, qual é a situação por aí agora? Eu tô vendo aí, praticamente continua a mesma, mas o nível da água baixou um pouquinho, né Bruno? Bruno, baixou sim, viu Douglas? A gente tá na rua principal, ontem eu passei por aqui de canoa, agora eu consigo andar por aqui, mas só com a galocha, porque a água ainda está com nível alto. Olha, o caminhão agora vai passar, ele consegue fazer essa passagem, outros veículos pequenos a gente já viu se arriscando por aqui também, baixou consideravelmente, mas infelizmente ainda tem muita água acumulada. Ontem nós mostramos aqui a situação dos moradores e o Douglas, como é que tava a situação, eu encontrei a dona Gleide aqui, ó, acabei de encontrar ela, tava saindo por aqui. Dona Gleide, bom dia mais uma vez, deixa eu chegar aqui mais pertinho pra falar com a senhora, aqui tem um buraco, tem que tomar cuidado. Como é que ficou a situação da sua casa? Oxe, a situação tá cheia de água, olha o beco ali, sendo cheia de água, tô nas casas dos outros. Conseguiu salvar alguma coisa? Oxe, guarda-rupa, foi embora, foi tudo isso, embora. Ele não deu. E agora tá na casa da sua filha? Mal com fogão, tá no trancado da minha filha. Ela perdeu o fogão também? Não, só escapou o fogão. E a geladeira. E a geladeira, mas o resto foi... Acabou tudo. O resto não tem a vida da gente, né? Verdade. Né? Muito obrigado, viu, dona Gleide, que Deus abençoe mais uma vez. A gente voltou aqui, Douglas. Nós conversamos ontem com a dona Gleide, ela já falava que tinha sido uma situação muito difícil. Hoje ela tá contabilizando os danos aqui, como muitos moradores. Olha lá na frente a imagem que a gente vai mostrar aqui também, pra você ter uma noção. Ó, o caminhão passando, tem morador, inclusive, tentando tirar alguma coisa de dentro de casa. Eles tirando muito lixo, muita água por aqui. Moradores que vêm, pegam balde, enchem, pra tentar usar, pra limpar alguma coisa dentro de casa. Porque foi algo muito difícil. Realmente, toda essa água que se acumulou por aqui na região e agora está descendo gradativamente. Mas esse ainda é o cenário aqui no Pontal. Douglas. Bruno, a dúvida e a pergunta que a gente quer fazer, se a dona Gleide estiver ainda pertinho de você. Porque ontem, nós trouxemos aqui, viu gente, dona Gleide, ao vivo, desesperada, com a cara de angústia, né? Pergunta se ela foi procurada por algum órgão, pela Defesa Civil Municipal ou Estadual, por alguém, pra dizer, dona Gleide, o que a senhora perdeu? A senhora tá morando com quem? Porque ela é uma senhorinha, gente. Olha pra dona Gleide aí com a gente. Pergunta a ela, por favor, Bruno. Bom, Douglas, vamos conversar aqui com a dona Gleide mais uma vez, fazer essa pergunta, a dona Gleide, nosso apresentador, Douglas Lopes, ele pergunta se alguém da Defesa Civil da Prefeitura de Maceió veio até aqui e conversou com você? Não veio ninguém. Não apareceu ninguém. Pra perguntar se tinha perdido, se precisava de alguma coisa? Só na praça. Só vejo até a praça, porque daqui mesmo é esquecido aqui. Esquece da gente aqui. Mas até as casas aqui não teve esse trabalho porta a porta? Não. Teve ajuda, assim, dos moradores do portal mesmo, que trouxer alimentação, né? Eu trouxe sopa, né? Alguns... Na canoa foi até lá, na última parte lá de cima. E da parte daqui também, duas canoas com sopa e arroz doce. Eu achei até, assim, muito linda a comunidade se reuniu, né? E fazer essa bela... Apesar dessa situação que nós passamos, mas graças a Deus, Deus tem dado sabedoria ao povo pra trazer também, no centro social teve também, pra quem quisesse almoçar ontem. É muito importante, né? Nessa ação do pessoal todo. Mas, assim, aqui realmente não teve essa assistência. Vou devolver pra você, viu, Douglas? Porque a situação é realmente essa aqui que a gente tá vendo. E muitas pessoas que também estão precisando de todo esse suporte, esse amparo. Pois é, você falou tudo. Essa aqui é a palavra do momento, da vez, da hora, né? Amparo, gente. Amparo. Dona Gleide tá aí. E a senhora, por último, diz o seguinte, né? A força do povo, mesmo na luta, na dificuldade, sem ter condição, eles se juntaram e estão fazendo o seu pão e vão comendo juntos. E cada um fazendo a sua parte, porque tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo na lama, todo mundo na água, todo mundo sofrendo demais. Imagens ao vivo do Pontal da Barra, que a situação por lá ainda continua. Muito difícil, muito complicada.